Sabe que eu tenho uma ótima notícia pra te dar? Isso tá esquisito. Vamos na rádio, vamos botar foto no jornal, vamos fazer um fuzoe. Eu não vou ser cúmplice dessa sua loucura. Então até a volta. A gente vai lá na casa do seu avô e ele vai ter que falar com a gente, de qualquer maneira. Eu queria que você ficasse sozinha quando ficar grande for trabalhar. Como é que eu posso ocupar o lugar que foi da pola? É impossível, cara. Isso é uma loucura. Precisa desaparecer. Claro que eu vou querer um favorzinho em troca. Eu volto agora você se apaixonar pelo sósia do Paco, né? A senhora pode confiar em mim. Você tá falando diferente comigo? Por quê? Você sempre grita comigo. Ou nós engolimos os outros, ou somos engolidos por eles. Eu tinha certeza que ele ia te conquistar em dois minutos. O que você tá fazendo aqui só com estolera? Eu pra entender tudo que você falou, porque você falou coisa muito complicada, sabe? Não entendi nada. A senhora nunca me deixa tomar sopa. Essa minha tendência é natural pra ser maquiador. Não vale a pena pensar neles. Não vale a pena pensar neles. Os proféus da família são o orgulho do Sardinha. Eu vou sumir pra sempre da vida de vocês. Tem alguma coisa muito estranha nessa história. O que adianta ser melhor se eu nunca botei uma prancha? Sorte dessa mulher que tinha feito sopa. O que adianta ser a criança? Já pegaram uma só família, não é isso? Você realmente não tem a menor compostura. Não tem a menor classe. Ela quer saber de feitosa? Homem bom é homem vivo. O som do marido sumiu. Sumiu. Quem nunca mais voltou. Você tá preparado pra emoções fortes, Mamusca? Ai, fala logo. Coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa, Mamusca! Ai, que bom que você tá aqui comigo de novo, do meu lado. O que aconteceu? Onde é que você estava? Essa é a hora pra você pedir o que você quiser, ó. Deu certo, mamuxa! Nós temos muito o que conversar.